O canal Wikihaw 8 apresenta 7 passos para construir um palácio mental. Um palácio da memória, também conhecido como método LOC ou palácio mental, é uma técnica mnemônica antiga que utiliza a visualização de um lugar familiar, como um palácio para organizar e lembrar informações. Esta técnica pode ser muito útil para memorizar listas de itens, discursos, números, entre outras coisas. Aqui estão os passos para criar e usar um palácio da memória em 7 etapas. Número 1. Escolha um lugar familiar. Primeiro selecione um local que você conheça bem e que seja fácil de visualizar em sua mente. Pode ser sua casa, local de trabalho, escola, ou qualquer outro lugar que você conheça detalhadamente. Número 2. Dívida ao local em áreas distintas. Dentro desse local, dívida aumenta aumente em várias áreas distintas, como quartos, corredores, jardins, etc. Certifique-se de que cada área tenha características únicas e seja facilmente distinguível das outras. Número 3. Associe informações a locais. Associe as informações que deseja memorizar a locais específicos dentro do seu palácio da memória. Por exemplo, se você estiver memorizando uma lista de compras, associe cada item a um local específico dentro do seu palácio. Número 4. Crie imagens vívidas. Para tornar as associações mais memoráveis, crie imagens mentais vívidas e absurdas que conectem a informação ao local. Quanto mais estranhas e extravagantes as imagens, mais fácil será lembrar. Número 5. Percorra o palácio. Mentalmente percorra seu palácio da memória na ordem em que os locais estão dispostos. À medida que você se move pelos locais, visualize as imagens que associou a cada um deles. Número 6. Recupere as informações. Quando precisar lembrar das informações, simplesmente percorra seu palácio da memória na mesma ordem e visualize as imagens associadas aos locais. Isso ajudará a lembrar da informação que você armazenou. Número 7. Pratique e aprimore. Como qualquer técnica de memória, o palácio da memória requer prática. Quanto mais você o usa, mais eficiente se torna. À medida que você ganha experiência, pode criar palácios da memória mais elaborados e organizar informações complexas. Essa técnica é poderosa para lembrar de listas ou sequências de informações, mas requer alguma criatividade e prática para ser usada com eficiência. Com o tempo, você pode desenvolver habilidades impressionantes de memorização usando o método do palácio da memória. Em breve vídeo completo no canal, deixe seu comentário e like. Obrigado. Inscreva-se e ative o sino de notificações.